Aconteceu neste final de semana em Farroupilha a quarta etapa da FAELE Regional de Carte. Todas as categorias tiveram pegas sensacionais pela liderança e empolgaram o bom público presente. 29 pilotos que estiveram em Farroupilha competiram em 12 categorias. A próxima e última etapa ocorre no dia 4 de dezembro.